Fala, galera! Aqui é o Thiago do descontopassagensaéreas.com.br e no dia de hoje, dia 10, no caso aí de julho de 2022, um domingão, eu venho aqui, como sempre, trazer as melhores ofertas de passagem para vocês. Hoje nós temos a passagem da Gol com preço bom, tá? Saindo aí a R$ 280,00, ida e volta. Fica comigo nesse vídeo, vou te explicar os pulos do gato, os macetes de comprar passagens Gol hoje. Roda a vinheta! E se você ainda não é inscrito no meu canal do descontopassagensaéreas.com.br e ainda se inscreva agora, todos os dias eu trago o melhor conteúdo sobre como comprar passagens aéreas de uma forma fácil, rápida e que eu acho que vai te ajudar muito. A primeira coisa que você deve fazer todos os dias, como você pode estar vendo, é acessar o meu site, tá? Meu site é o descontopassagensaéreas.com.br, site oficial do canal, e é aí que eu coloco todas essas promoções de passagens em tempo real. A gente vai falar hoje das melhores promoções de passagens, tá? E aqui, pessoal, é muito tranquilo, muito fácil você olhar. Sempre analise pelas datas, tá? A data é a coisa mais importante, como sempre. A gente vai falar hoje das passagens Gol, tá? De hoje, de domingo. E domingo, pra quem não sabe, é o melhor dia pra comprar passagens, tá? Então, se você for bater martelo hoje, tá precisando de uma passagem aérea, hoje é o melhor dia sem boi, beleza? Então, vamos lá, você pode clicar no primeiro link na descrição do YouTube, que já vai cair aqui, aonde eu selecionei pra vocês os melhores trechos. Temos aí passagens saindo de São Paulo, Goiânia, Fortaleza, Porto Alegre, Curitiba, Vitória, Rio de Janeiro, Brasília, São Luís, BH, Manaus, Recife, com preços aí entre R$280,00 até R$500,00, R$600,00 a passagem aérea, que, ao meu ver, tá num preço muito bom, tá? As passagens aéreas estão mais baratas hoje do que nos outros dias, tá? E isso se deve à volatividade de preço, preço de combustível, por aí vai. Se não me engano, saiu uma coisa esses dias sobre combustível que tá mais barato. Então, por isso, as passagens aéreas tendem a ficar mais baratas nesse momento atual, mas não significa também que vai ficar muito mais barato. Eles sempre aumentam. Nunca diminui os preços, né? Sempre, a tendência é sempre aumentar. Minha recomendação é que compre o mais rápido possível. Hoje é um dia, de fato, perfeito. Recomendação número 2 seria a ferramenta do Google Voos. Cansei de falar aqui da ferramenta do Google Voos, muito top. Vou deixar pra vocês um tutorial completo aqui em cima e é muito fácil trabalhar. Gol, outra coisa da Gol é que domingo realmente é o melhor preço. Ela é Gol, tá? De todas as outras companhias aéreas. E a terceira dica é que você clique aqui, que eu sempre deixo pra vocês. Você consegue ver todas as passagens sendo vendidas nesse momento. em tempo real, atualizado 24 horas. Então, aqui vai te ajudar bastante também a procurar essas passagens aéreas com facilidade. Aqui no site em cima, em Passagens Baratas, Gol, Azul e Latam, você também consegue ver essa ferramenta com facilidade, tá? E aqui você consegue ver. O grande lance aqui é você viajar em datas pré-estabelecidas, tá? Então, por exemplo, olha, de São Paulo pra Rio de Janeiro. Se você, vou aumentar aqui pra ficar maior pra gente, São Paulo pra Rio de Janeiro. Se você viajar no dia 20 de julho, voltar no dia 23 de julho, tá? Você vai pagar 228 reais. Muito barato, muito em conta. Mas você tem que viajar nessas datas e num horário certo, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Forte abraço pra você. A gente se vê amanhã com mais dicas de passagens. Forte abraço e até mais. Forte abraço e até mais.